Música Pois a posição pra mim Que eu entre igual foguete A mina da casa rosa Farmacete, farmac... Música Música Ela desce e rebolta Ela desce e rebolta E eu não me faz Ela desce e rebolta E eu não me faz Ela desce e rebolta E eu não me faz O que eu não me faz O que eu não me faz Na tua cabeça nas suas Péu e pá canto do meu saco Batendo na tua puta Guala puba Guala puba Guala pula Guala pula Mas a posição pra mim Que eu entre igual foguete A mina da casa rosa Farmacete, farmac... Pois a posição pra mim Que eu entre igual foguete Pois a posição pra mim Pois a posição pra mim Que eu entre igual foguete Eu invado 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 Eu invado